E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala? Felipe, você já viu mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar a vocês como fazer uma fornalha automática Isso mesmo galera, vocês podem ver aqui, vocês já fizeram as partes de sistema, vocês podem ver como funciona Então vamos ao tutorial Então deixa eu dar uma breve explicação aqui sobre ele Aqui você vai colocar os blocos, aqui vai ser a saída e aqui vai ser o combustível, ok? E vai ficar fazendo automaticamente a você Quem sabe, vocês já entenderam aí Então eu vou fazer aqui uma minha plataforma Aliás eu preciso dela mesmo, vai ferrar, ferrar, ferrar Então galera, você vai precisar de alguns funis, de alguns redstones Eu sei que vai precisar de 3 droppers Repeaters 2 repeaters 2 repeaters Redstone, 1 redstone comparator E... No fornalha aí Beleza Você vai colocar aqui os 3 droppers ligados assim pra cima Opa 1, 2, 3 Vai colocar o funil ligado a esse último dropper E colocar a fornalha em cima Coloca um... É... Um funil aqui em cima Pronto, já fez uma parte Aqui você vai colocar aqui, assim Vai colocar uma pedra aqui, uma pedra aqui Uma redstone aqui em cima E uma tocha de redstone aqui embaixo Pronto Pronto Ok Só falta uma coisa A gente faz... Coloca assim Opa Deu um exit aqui Assim Pronto Aqui galera, a gente vai colocar um redstone comparador, né De redstone E vai colocar aqui, redstone Vai colocar um repeater No level 4 No level 4 aqui Coloca aqui, redstone Coloca aqui um repeater Esse aí não precisa estar no level 4 Ok Pronto É isso O sistema já está funcionando Agora eu vou dar só a explicadinha aqui Basiquinha A gente coloca aqui 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 Pronto Ok Ok Pronto Vai colocar uma plataformazinha aqui Pra ficar bonitinho Faz aqui Coloca aqui uma parede Aí Ok Tá bem legal Assim Aí agora Deixa eu dar uma Aqui na vida Aqui a gente coloca os baús Os baús E uma tarp chest Você vai colocar essa tarp chest aqui Que vai ser o baú de entrada Aqui no baú Que vai ser o baú de carvão E aqui no baú duplo Que é a nossa saída Ok E aqui ó Você coloca aqui um vidro Pra que você ver esse vidro Pra ver que a fornalha está acesa ou não Ok Tipo Você colocou carvão E colocou um bloco pra derreter Você viu ainda que a fornalha está quente Você pode colocar mais blocos Ok Ok Aí você coloca uma Você coloca umas placas aí Entrada Saída Carvão Ok E uma coisa aqui no carvão Quando você coloca um carvão aqui Você vai colocar aqui Vai coisar E vai pro E vai pra fornalha Ok Tá Tá aqui 64 Deixa eu pegar um pouquinho mais de carvão Aí beleza Aí você vai colocar Aí você vai colocar aqui Um carvão né Aí você Aí ele vai ficar aqui entupindo os hoppers Beleza Os carvões não sei se a necessidade Mas ele não vai entupir Você pode ver que não está descendo Por que Nesse carvão aqui Ele tem um hopper aqui Ele vê que a fornalha está cheia Então ele vai mandar um sinal de restone Impedindo que esse hopper Pegue os itens do baú Entendeu Por esse sisteminha aqui Entendeu Você pode fazer um brigade Colocar esse sistema pra cá Mas eu achei melhor Só pro carvão mesmo Então É isso assim Então galera É bem simples Vou mostrar pra você Que já está funcionando Coloca aqui ó Com o restone aí ó Já vai descer Foi ali pra fornalha Vai esquentar na fornalha E vai sair pra esse baú ó Vamos esperar um pouquinho Deixa eu ver que ele está funcionando Beleza Tem que esperar um tempinho aí na fornalha Pronto Já saiu a história Então galera Esse sistema é bem facinho Bem prático Obrigado aí pra quem assistiu o vídeo E até o próximo Falou Tan 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 tan